E no vídeo de hoje a Belinha vai ficar 24 horas fazendo tudo só com as coisas do Stitch. Hora do banho então e gente, olha isso, esse é o banho mais Stitch que eu já vi na minha vida. Que legal, várias bolinhas azuis na banheira. Pera aí, até o seu sabonete é do Stitch? Tá aqui. Ah, sim, é a tampa dela. Já se ensabou e jogou ali, mas olha isso, gente, até o sabonete da Belinha é do Stitch. O chinelo dela é do Stitch, a toca dela é do Stitch, o biquíni que ela tá usando é do Stitch, a toalha dela é do Stitch da Angel, com o nome dela, tem quadrinhos ali. Gente, o banheiro tá todo decorado de Stitch. Então, eu acho que essa primeira missão você concluiu muito bem. bota aí nos comentários se vocês acharam demais o banheiro da Belinha. Agora, toma banho aí do Stitch que tem que fazer o resto das coisas, Bela. Muita bolita. É 24 horas fazendo tudo. Então corre, tem café da manhã, tem almoço, tem janta, tem brincadeira, tem muita coisa. Então, e se vocês querem que a Belinha faça outras coisas, 24 horas, tudo dos Minions, tudo dos Divertidamente, e etc, bota aí nos comentários. E toma seu banho rápido que a gente vai pro próximo. Agora que eu já saí do banho, precisa me trocar. E claro, colocar uma roupa do Stitch, então vamos lá. Aqui tá uma parte do meu guarda-roupa com coisas do Stitch. Não, 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 peraí. Tudo isso aí é blusa do Stitch, que tá pendurada. Cadê? Duvido. Gente, não é que é mesmo? Tô chocada. Calças do Stitch. Todas as calças do Stitch também? Sim. Moletão. Gente, tô chocada. A Belinha tem muita roupa do Stitch. Muita. Mas eu sei que não tem só essas, porque eu sei que você tem outras de fãs também. Tem. Que os fãs te deram. Então só tá um pedaço aí? Só tá um pedaço aqui. Caraca, isso aqui são o quê? São bolsas. Bolsas do Stitch? É. Gente, olha aí quanta bolsa do Stitch. Bom, eu tenho que escolher uma roupa, né? Que roupa que você vai usar hoje, Bela? Hoje eu acho que eu vou usar... Rápido, que a gente ainda tem mais 24 horas pra fazer tudo do Stitch. É muita coisa. 24 horas. Tá, eu acho que hoje eu vou com essa blusa. Hum, muito bonita. E com essa calça. Ok, se troca, porque a gente vai precisar ver os acessórios e também tomar café. Depois a gente volta pra ver o resto das coisas. Tá bom. Hora do café da manhã, gente. Tem muita coisa gostosa. Uau, olha isso. Tem até vasinho do Stitch, gente. Com flor. Muita comida boa. Mini Nutellinha pra esse café da manhã. Aham, tem o jogo de mesa do Stitch. Caraca do Stitch. Aham. Prontinho do Stitch. Então tá bom. Você é pra tomar cereal? É, esse o iogurte aqui com o meu... Entendi. É, só que, Bela, você pode até tomar o seu café da manhã e você vai comer o quê? Tudo isso? As frutas, a torradinha. Tá bom, pode comer, mas tem uma coisa que você fracassou. O quê? Seu celular não tá do Stitch. Hum, deixa eu tomar café que eu resolvo isso. Sério? Aham. Então tá bom. Então toma seu café da manhã. E, pessoal, comenta aí se vocês estão gostando desse vídeo. 24 horas fazendo tudo com as coisas do Stitch. Olha só que legal. E antes de escovar os meus dentes, como a minha mãe falou que a capinha do meu celular não estava do Stitch, claro que eu troquei e coloquei a capinha de celular do Stitch, né, já que é 24 horas com tudo do Stitch, a capinha de celular também tinha que ser do Stitch. Então agora vamos escovar os dentes. Bom, agora que eu já comi o meu café da manhã, eu vou escovar os meus dentes. Claro que com a minha pasta de dente do Stitch e a minha escova de dente do Stitch. E agora eu vou colocar alguns acessórios aqui na minha penteadeira do Stitch. Acessórios tipo como colar, brinco, tiara, essas coisas. Vamos começar a rolar o meu cabelo. Eu vou pentear o meu cabelo, gente, com essa super escovinha do Stitch, que tem um brilho nela. Vamos pentear aqui o meu cabelo. E agora, pra acessórios do cabelo, eu vou colocar essa tiara, que também é do Stitch, como vocês podem ver. Agora, vamos colocar o brinquinho. Eu peguei esse brinquinho aqui do Stitch, ó. Ele é muito bonitinho. E eu vou colocar ele aqui, ó, gente. Ele é muito fofinho. E, né, tá na regra. Stitch, tudo Stitch. E o último acessório vai ser esse super colar do Stitch, pra eu finalmente fazer a minha maquiagem também com tudo do Stitch. E eu vou usar, gente, essa super paletinha, olha. Tem essa aqui também, né, olha. É. Nossa, ó, a Belinha usa tanto que tem algumas que até já acabaram. Tão acabando. Linda demais. E essa aqui, Bela? Mostra essa aqui também. Ah, também tem isso. Uau. E olha só, é tudo com os nomes do Stitch, ó. Stitch, Alô, Rana. Eu só achei um pouco injusto porque eu não tô no nome dela. É. E até os pincéis vão ser do Stitch. Olha isso, pessoal. Até os pincéis. Olha que lindo. Então, a Belinha vai fazer a maquiagem dela agora. Vamos lá. Depois ela vai mostrar como ficou. Exatamente. Já sabe se você vai usar essa paleta aí? Vou usar essa daqui. Então, ela vai usar essa paleta aqui. Só dá um spoiler aí de que sombra que você vai usar. Eu vou usar, gente, essa sombrinha aqui. Hum. Então, vamos lá. E a Belinha vai se maquiar e a gente já vê como ficou. E esse aqui foi o resultado da minha maquiagem. Eu adorei. E agora eu vou passar um perfuminho do Stitch. E vou fazer a minha unha também do Stitch, né? E vou colocar os adesivinhos do Stitch. E bom, vamos começar a fazer a unha, né? E a minha unha tá assim, verde. E eu vou pintar as cores do Stitch. Bom, eu fiz a minha unha e olha só o resultado. Que linda, gente. Eu amei muito. E agora chegou a hora do almoço, né? Eu vou comer um prato de macarrão com água tradicional, né? E vamos lá, gente. Eu amo macarrão. Um prato de macarrão. Hum. Tá uma delícia. Bom, gente. Agora eu vou fazer a minha tese de casa, né? Que é muito importante. E a minha escrivaninha do Stitch. Olha isso, gente. A cadeira dela é do Stitch. Lindíssima. Que mais que tem... Gente, é muito material escolar do Stitch. Depois, Bela, comenta aí se vocês querem que a Belinha faça um tour mostrando tudo que ela tem de papelaria do Stitch. Legal. Ia ser muito legal fazendo um tour pela escrivaninha de estudos do Stitch, né? Porque, gente, isso aqui é só um pouco das coisas que ela tem de papelaria do Stitch, tá? Ela tem mais coisa ainda. Então, comenta aí se vocês querem. Bela, faz a tarefa. Daqui a pouco eu volto. Qual caneta você vai usar pra fazer a sua tarefa? Essa? Deixa eu ver se ela é bonita mesmo. Dá um zoom nela. Lindíssima. Você ganhou de alguma fã? Ganhei. Arrasou. Então, é a tarefa do que que você vai fazer? Educação físico. Educação física? Educação física tem tarefa? Achei que era só jogar. Ah, então tá bom. Então, faz aí que daqui a pouco a gente vai fazer mais coisas 24 horas com tudo. A folha do Stitch? Se a folha não for do Stitch, não vale, hein? Ah, então é do Stitch. Então, tá bom. Aqui, até a capa do Stitch. Ah, então tá perdoada. Faz aí a tarefa. Já acabei a minha lição de casa. E agora eu vou me divertir um pouco. Eu tenho várias coisas pra fazer. Eu posso montar esses três cabra-cabeças que eu comprei no Japão. Quer dizer, montar os três não. Posso montar um deles. Porque esse deveria demorar mais de 24 horas, com certeza. Posso pintar o meu livro de pintura do Stitch. E também posso colar figurinhas do meu álbum do Stitch. É muita figurinha. Hum, o que que eu faço? Acho que agora eu vou colar figurinhas. Uau, tem muita figurinha. Olha só. Então, gente, agora a Belinha vai colar aqui no álbum. E daqui a pouco... Deixa eu ver a capa do álbum, Bela. Eu não vi a capa, gente. Como que é? É bonitão? Ah, é bonito, gente. O álbum de figurinhas do Stitch. Eu nem sabia que tinha. Tem. Então, depois que a Belinha colar todas essas figurinhas que ela tem pra colar, a gente volta com mais coisas pra ela fazer, gente. É 24 horas fazendo tudo com as coisas do Stitch. Comenta aí o que que você mais gostou que ela fez até agora. Bom, já brinquei e agora bateu uma fominha. Então, eu resolvi que você vai fazer um pique-pique. Um pique-pique? Pique-mique. Ah, achei que era um pique-pique. Eu ia perguntar o que que é um pique-pique. Ó, a Mica gostou do seu pique-pique. O que que é isso aqui que tá aqui, que ela tá querendo cheirar? Não, Mica. O que que é isso? Num show que eu fiz lá em São Paulo, eu ganhei essa festinha aqui cheia de doces do Stitch. Olha, a da Belinha também. Mica, não é pra você, Mica. Gente, a Mica adora comida. Vocês sabem, né? Olha que legal, gente. E tem comidas do Stitch aí? Tem comidas do Stitch. Que legal, gente. Olha isso. A Belinha realmente ganha muitos presentes incríveis nos shows. Olha, o que que tem? Tem M&M's. Ué, mas tá faltando alguma coisa aqui. Tinha uma Pringles aí. Tinha. Você já comeu antes do tempo? Você comeu no dia do show? É. Não acredito, mas tudo bem. Vai, realmente tava irresistível. Vamos ver o que que tem. Olha só. Tem fi... Ah, é da Aninha, olha. Muito obrigada, Aninha. Ficou incrível. M&M's, Kit Kat. É Kit Kat esse? Não, é uma barra de chocolate. Fine. E chaveiro. E a caixinha que ainda dá pra você guardar. Amei. A Mica quer comer também, mas não pode, tá, Mica? E agora a Belinha vai comer, né? As coisas dela. Enquanto a Mica e eu ficamos só olhando, né, Mica? É isso mesmo. E já comenta aí embaixo o que que vocês acharam. Ficou linda. Obrigada, Aninha. E tá anoitecendo, Bela. Tá na hora de se preparar pra dormir. Tá quase de noite. Você já fez a tarefa de casa. Isso é muito importante. E eu acho que não tem mais muitas coisas pra fazer, não, hein, do Stitch. Acho que já tá acabando o dia. Pessoal, e nós íamos terminar o vídeo. E a Belinha simplesmente dormiu só enquanto eu fui lá embaixo pegar um copo de água. Mas é isso. Até dormindo, ela está com as coisas do Stitch. Então deixa seu like, se inscreve no canal e comenta se vocês gostaram muito desse vídeo. E se querem mais outro vídeo, 24 horas, com algum outro personagem. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeos novos todos os dias. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos porque estão muito legais. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e um coraçãozinho pra você. Tchau. Tchau.